Aê, a DGTK porra, esclachando na produção de uma forma diferente, tá ligado? NGTK parou mítra, né? Aê, porra Puck Solutions Põe o Taravinha, Aquero Baile, faz a posição O Taravinha, Aquero Baile, faz a posição Desce o Pai, desce o Pai, pan, 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 pan Desce o Pai, desce o Pai, pan, 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 pan Só botada não importa onde que tá as novinha Se trombei no Elipa, é claro que vai, é claro que vai, é claro que vai tomar pica Se trombei na ruinha, é claro que vai tomar pica Se trombei nas casinhas, é claro que vai tomar pica Toma pica, toma pica É claro que vai tomar pica Toma pica, toma pica É claro que vai tomar pica Aê, a DJTK porra, esclachando nas produções de uma forma diferente, tá ligado? DJTK porra Aê, porra Buqui brave Muito orna vinha, aquiro baile faz a posição Oh! Muito orna vinha, aquiro baile faz a posição Só botada não importa onde que tá as novinha Só botada não importa onde que tá as novinha Se trombeir no Elipa, é claro que vai, é claro que vai, é claro que vai, toma pica Se trombeir na ruinha, é claro que vai, toma pica Se trombeir nas casinhas, é claro que vai, toma pica Toma pica, toma pica Canal Funk, pra mim você é o mais pico Pica danado